Não fica assim, meu amor. Eu tenho certeza que você vai conseguir trazer eles de volta. Não sei, Pedro, não sei porque eles vão tentar encontrar as famílias deles, né? Pelo que o Leandro me falou, isso vai demorar. A justiça no nosso país, ela é famosa por anunciar, né? Todo mundo sabe. E também não é que eu não queira, sabe? Que eles encontrem as famílias, não é isso? Pode ser que eles não tenham família, né? Ou se tiverem também, pode ser que talvez elas, infelizmente, não queiram eles, né? Não, e eles vão ficar lá mofando naquele abrigo, sabe? Até encontrarem, capaz ainda de separarem eles uns dos outros. Não sei se isso seria a pior situação. Porque pelo pouco que eu conheço, eles parecem ser unidos com o meu irmão, sabe? Pedro, eu não precipitei. E agora tá lá a Luciana e o Nivaldo também perdidos pela cidade, estão com raiva de mim. Não, olha, já não se culpa. Tudo desmoronou, não foi tudo... Meu amor, não se culpa, tá? Isso não vai ajudar em nada, só vai te fazer mal. Você tem razão. Você vai vencer essa guerra, tá? E eu tô contigo. Você pode contar comigo sempre, meu amor. Sempre. Assim é o meu paixão, não sabia. Fica à vontade. À vontade. À vontade. O que é isso? Acho que foi o Bento. Tô falando. Eu, quando entrei no meu quarto, parecia que tava tudo normal. Depois, eu fui ver, meus relógios sumiram. Será que o senhor não guardou em algum outro lugar e não tá lembrando? Na nossa idade, isso é muito frequente. Eu mesmo sou mestre em fazer isso. Não é você, esclerosado. Do seu Bento. Eu não. Se eu estou dizendo que os relógios estavam aqui, os relógios estavam aqui. Desculpe. Eu sei. Pega lá. Eu só quis ajudar. O que é que eu estou dizendo? É, se ativo. Vem, virou. Vem sentar aqui. Cuidado, seu Bento. Tenho um colegão. Calma aí. Ô, seu Bento, será que os meninos não entraram aqui, né, pra brincar? Acabaram pegando os relógios e guardaram em outro lugar. É, eu acho que isso realmente pode ter acontecido. É. É. O senhor se incomoda se a gente der uma olhada? Não, não. Pode olhar. O quarto tá aí, eu vou tratar de olhar. Então, vamos dar uma ajudada aqui, que às vezes a gente encontra que podem se brincar. Um bolso de alguma calça. É. E? Pedro. Levaram o meu dinheiro também. Estava escondido embaixo do colchão. É, foram esses pivetes.